Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre icterícia. O Bernardo teve, durante os exames que eles fazem nos recém-nascidos, a médica que foi fazer o teste do ouvido e do olhinho, ela falou assim, olha, eu tô achando ele amarelo. Isso foi no segundo dia de nascido. E aí ele, eu falei assim, não, não tá. Ela, antes de vocês irem embora, eu vou pedir um exame pra confirmar. Só que essa médica não voltou e a gente foi embora pra casa, tranquilo, tava tudo certo, tudo perfeito. Quando, ai, o médico também falou assim, que qualquer coisa pudesse voltar lá no hospital e que ele, a gente saiu também, o Bernardo já tinha feito aquele cocô pretinho, que é o mecônio, e ele falou assim, que seria normal nos próximos três dias ficar esverdeado e a partir daí, quarto, quinto dia, o cocôzinho dele já se tornaria amarelo, mostarda, e esse seria o normal. Vamos pra casa e conhecendo o Bernardo, né, conhecendo nossa rotina e tudo mais. Terceiro, quarto dia, Bernardo continuou cagando verde. Quinto dia, Bernardo continuou cagando verde. E o olhinho dele foi ficando cada vez mais amarelo, amarelo, amarelo. Nas fotos, eu vou postar uma atenção agora pra vocês verem. Viram? Então, o olho dele tava muito amarelo, que nas fotos era perceptível. E ai, eu falei assim, meu, bem que aquela médica falou, ele tava mesmo amarelo, mas eu não tinha percebido. E ai, foi ficando muito forte. Eu fui ler sobre isso e um dos testes, assim, que a gente faz em casa mesmo pra saber se realmente o bebê tá com esse excesso de bilirrubina no organismo, no sangue, é tocando na ponta do nariz. Se a gente toca e o nariz fica branco, ok, tá tudo normal. E dando amarelinho, a gente tem que ver por quê. Acima de 5, já é tóxico, já. Já pode prejudicar o bebê e pode também, assim, se não for tratado, pode causar danos neurológicos irreversíveis. Então, assim, é uma coisa simples. Muitos bebês têm. Você já ouviu muitas mães falarem que precisou dar banho de luz, que deu banho de chá de picão, que deu banho de sol, porque tava amarelinho. Então, é isso. Muitos pais já passaram por isso. Só que, se você realmente não tratar o seu bebê, pode aumentar e isso pode trazer danos irreversíveis. Acho que acima de 20 já causa dano neurológico. Então, até chegar lá, você já teve tempo suficiente de perceber o olhinho do bebê amarelo, o narizinho, quando você aperta, fica amarelo. Nesse nível, o bracinho, quando você aperta no bracinho ou na barriguinha, também fica amarelo. E o Bernardo, com uma semana, com sete dias de vida, ele realmente estava o nariz, o braço, a mãozinha, a barriguinha, tudo que a gente aperta, só não tava os pés ainda. Não tinha chegado lá, porque começa aqui e vai descendo. Quando chega lá, o nível já tá bem alto. Então, na barriguinha dele já estava bem amarelo. Então, tava muito alto o nível de bilirrubina. Quando a gente voltou na maternidade, a gente fez o exame de sangue e aguardamos umas três pra quatro horas. E quando saiu o resultado, os médicos pediram pra esperar, porque a maternidade tava lotada e ele ia precisar fazer fototerapia, porque realmente estava muito alto. Estava acima de quinze. E isso já é um nível bem perigoso. Então, eles pediram pra fazer foto, só que precisava desocupar um quarto, porque tava muito cheio e não tinha. Só que eles também não poderiam deixar eu ir embora daquele hospital sem atender o Bernardo, porque eles precisavam prestar o primeiro atendimento, porque realmente tava ficando um caso grave. Então, eu entrei pro quarto, era umas cinco e vinte da tarde e eu não fui preparada pra dormir, mas eu pedi algumas coisas pra minha mãe. Minha mãe comprou, meu marido foi embora junto com ela e eu fiquei com o Bernardo. Então, eles falaram que eu podia deixar a meinha no pezinho e a luvinha na mão, colocar a máscara no olho que eu guardei até hoje e a fraldinha. Só que o Bernardo, ele com uma semana, ele ainda ficava muito inseguro quando tirava a roupinha dele. Ele tirava muito e ele ficava com os bracinhos, as mãozinhas muito desesperadas, como se ele estivesse caindo. Então, ele não era acostumado ainda a ficar pelado. E quando eu tirei a roupa dele, ele chorou muito. Eu dei uma má, acalmei. Quando eu coloquei no bercinho, ele chorava que fazia ânsia. E eu pegava ele de volta, acalmava, embalava, pra ele se acalmar. Colocava ele novamente quando ele já tinha dormido uns 10, 15 minutos. Eu falava, não, agora ele tá dormindo. Quando eu mexia nele, que ele não acordava, eu ia lá e colocava no bercinho de luz. E não adiantava, gente. Quando foi dando, assim, umas 10 horas da noite, eu ainda estava tentando deixar o meu filho dentro do berço. E eu fico até emocionada porque eu cheirei muito, porque ele não parava de chorar. Quanto mais tempo ele ficava fora do berço, pior seria pra ele. Mais tempo a gente teria que ficar ali. E eu sozinha, não tinha minha mãe, tinha meu marido por perto. Só o celular e meu bebê chorando sem parar. E eu fui pro lado do berço e falei assim, Deus, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Ele não fica aqui dentro e esse menino tá se engasgando. E aí, nesse momento, eu sei que foi Deus, assim, que iluminou a minha mente. E eu lembrei da chupeta, assim, como estala na minha cabeça. A chupeta. E aí eu fui lá e peguei a chupeta na bolsa, que tava escondida, guardada. Porque nesse hospital que a gente foi, a gente assina um termo de que não vai usar chupeta e nem mamadeira. Porque lá eles são totalmente contra. Mas naquele momento, gente, eu só queria que meu bebê ficasse lá pra ele ser tratado. E eu peguei a chupeta da bolsa desesperadamente, enfiei na boca dele, assim, segurei uns segundinhos e aí ele, com as mãos desesperadas chorando, foi se acalmando, foi parando. Aí soltou a mãozinha pra fora, assim, do corpinho dele e dormiu. Aí isso era por volta de umas dez e pouco, umas dez e vinte, mais ou menos, quando ele dormiu. E aí ele dormiu até as duas da manhã. Porque ele já tinha mamado, ele tava das cinco até as dez mamando toda hora, porque eu tentava acalmar ele. E ele foi até as duas da manhã, acordou as duas, eu troquei a fraldinha dele, dei, mamazinho, coloquei a chupeta de novo. Quando ele dormiu, pôs no becinho de novo. E aí isso deu certo. Quando foi às quatro da manhã, vieram fazer um novo exame de sangue. E quando chegou o resultado, acho que não, não era às dez, era às sete da meia, chegou o resultado. E aí quando foi às oito, o médico veio e eu tinha esquecido de guardar a chupeta dentro da bolsa, porque ele chegou de surpresa e estava amamentando o Bernardo. E aí o médico falou assim, olha, do exame das quatro horas a gente já teve uma melhora consideravelmente boa, a ponto de que possa continuar o tratamento em casa com banho de sol. Aí eu falei, tudo bem doutor, eu vou ficar com o exame? Sim, você vai ficar com a cópia do exame. Você já pode ir embora. Aí eu falei, tá, mas eu vou ter que esperar? Porque não tem ninguém me esperando. Eu não sabia que eu ia sair tão cedo. Eu esperava ficar pelo menos o dia inteiro. E aí ele falou, tudo bem, chama sua família, mas que não demore, tá? Porque tenho mais mãezinhas para ocupar o quarto, não sei o que. E aí tá bom. Logo em seguida a gente passou 15 minutos, já veio a moça da recepção perguntar, Ah, Luana, você já teve alta, né? Você já vai... Já tá indo embora? Eu falei assim, não. Eu não vou embora, não vou sair daqui do quarto antes de alguém chegar para me buscar. Não vou ficar lá na recepção com o meu filho sem ter como trocar. Como amamentar? Eles estavam com pressa de me tirar de lá, porque tinha mãezinha que tinha ganhado bebê, gente, na sala de triagem e ainda não tinha um quartinho para colocar a mãe e o bebê junto. Então, por um lado, eu até entendo. Tava muito lotada mesmo. Como ele tomou banho de luz até as 10, ele saiu de lá mais ou menos com uns 9 de bilirrubina, assim, no sangue. E eu acho que não foi bom ele ter saído tão cedo. Talvez se ele tivesse ficado o dia inteiro, ele teria voltado para casa 100%. Porque, gente, demorou 2 meses e meio para sair em casa com banho de sol. Porque em pleno inverno, chovendo quase que todos os dias, a gente quase não tinha sol para dar banho nele. A gente dava banho de chá de picão, vou postar foto aí para vocês também. Ele até que gostava, gente, olha só. Viu, né? Ele gostava, gente. Ele quase dormia no baldinho. E a gente continuou dando banho e dando banho de sol. E quando ele fez 3 meses, então, saiu totalmente. O amarelo do olho já tinha sumido totalmente. Então, assim, as dicas, gente. Se você vê que o seu bebê com 5 dias não está fazendo cocô amarelo ainda, é porque o fígado não está metabolizando essa bilirrubina e não está sendo eliminada. Então, é um dos sinais. Realmente, o Bernardo passou a fazer cocô amarelo depois que saiu do hospital, depois da fototerapia. E foi quando começou a diminuir o amarelão nele. Então, uma das dicas é o cocô. Apertar o narizinho para saber se fica amarelinho ou branquinho. E o olho, gente, essa parte branca do olho fica amarela. E você observando isso e perceber que seu bebê está amarelo, leva no médico. Que se tiver um nível alto, é preciso fototerapia. E que seja bem mais atendido do que foi o meu. Que seja um tratamento que faça eficácia mais rápido. E não descuide de observar o seu bebê em tudo isso e de cuidar também. Porque é importante para o futuro a saúde neurológica dele também. Tá certo? Eu espero que ajude vocês. Se você está passando por isso, procura sim um hospital que você confie. Sabe? Principalmente que tenha uma equipe de pediatria excelente. Procura mesmo. Não fique em casa esperando. E se tiver tudo bem. Se o médico falar, olha, só banho de sol resolve. Confia e continua dando banho de sol. 15 minutinhos só com a fraldinha. Às vezes eu tirava até a fralda. Para ele pegar só o corpo inteiro. Então, é importante ter esses cuidados. Para que Sari você fique livre dessa preocupação aí. Certo, gente? Então, se vocês gostaram, não esqueça de dar o like. De compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever. Ativar o sininho para acompanhar nossas novidades. Tá bom, gente? Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. 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 Obrigado.